E olha só, gente, bandidos tentaram furtar uma agência bancária que fica dentro de um mercado no centro de Birigui. O crime foi durante a madrugada, mas só foi descoberto agora pela manhã. A repórter Jéssica Tabas está acompanhando tudo a movimentação policial desde cedo no local e ao vivo. Tem as informações pra gente. Tabas, ótimo dia pra você. Polícia, já tem pistas dos suspeitos? Oi, Casa Grande, bom dia pra você, bom dia pra todos. Olha, ainda não, viu? Até o momento a polícia não conseguiu localizar os suspeitos desse crime que aconteceu durante a madrugada em um supermercado aqui de Birigui. Como você disse, nós estamos aqui na cidade desde manhã acompanhando toda a movimentação da polícia e também da perícia. Inclusive, vocês estão vendo imagens agora desse momento. E olha, Casa Grande, segundo informações prévias da polícia militar, os suspeitos arrombaram uma das portas principais aqui de entrada do supermercado, essa que fica logo aqui atrás de mim, em busca do cofre de dinheiro que está dentro de uma agência bancária, aqui mesmo dentro do supermercado. Mas, segundo informações da polícia militar, o alarme teria disparado no meio dessa tentativa de furto. E por isso mesmo, até por conta do medo, esses suspeitos acabaram fugindo e não conseguiram levar o furto. A movimentação por aqui agora está bem mais tranquila, viu? Os funcionários trabalhando normalmente, os clientes também indo às compras. E a polícia continua, segue aí, investigando esse caso, viu, Casa Grande? E só para lembrar, quem tiver alguma informação sobre o que aconteceu e principalmente sobre os suspeitos, que ajude aí o trabalho da polícia, pode entrar em contato com o 190 ou até mesmo com o 181, que é o diz que denúncia. Voltamos com você aí no estúdio. Jéssica, me diz uma coisa, tem imagens de câmeras de segurança ao redor, alguma loja, algum estabelecimento que fica próximo ao mercado que possa ajudar a polícia? Então, Casa Grande, chegando aqui, a gente vê várias câmeras de segurança, tanto dentro quanto para o lado de fora do estabelecimento. Só que as do supermercado, que ficam do lado de fora, não estão funcionando. O próprio supermercado disse que elas estão quebradas. Já tem câmeras, sim, dentro do supermercado, voltadas ali para a agência bancária, que são de um outro estabelecimento, né, que faz venda aqui mesmo no supermercado. E o pessoal da polícia está tentando essas imagens, ninguém conseguiu ainda, viu? Tá certo, Jéssica. Obrigado pela participação. Qualquer novidade sobre o caso, Jéssica traz a nossa segunda edição do SBT Interior. Bom trabalho para você e um bom dia.